Gente, durante a semana a gente postou no site da Mojiplay, www.mojiplay, uma ação que vai ser desenvolvida em Mojiguassu pela concessionária Renovias. Na verdade, vai ser desenvolvida também em outras cidades. Ela tem relação com o Dia do Ciclista, que é comemorado no dia 19 de agosto. E por conta disso, a Renovias fará uma programação especial nos próximos dias. Com o apoio da Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, e com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, a Semana do Ciclista terá ações com a finalidade de orientar os condutores de bicicletas sobre cuidados na hora de sair para a estrada. A primeira ação será realizada no domingo, agora dia 16, a partir das 7 horas da manhã, na base do Sistema de Ajuda ao Usuário, o SAL, na SP340, quilômetro 175, Pista Sul, em Mojiguassu. Serão distribuídos folhetos com os cuidados que os ciclistas deverão ter ao andar pelas rodovias, além da entrega de brindes como squizzes e máscaras de proteção facial. Vamos agora acompanhar o que disse Alexandre Bueno, coordenador de tráfego da Renovias. A Renovias realiza ao longo da semana ações voltadas para a educação do ciclista, prevenção de acidentes envolvendo esse tipo de usuário na rodovia. Serão ações realizadas em parceria com a Artesp, policiamento rodoviário, onde o ciclista será abordado, receberá máscara de prevenção contra o coronavírus, orientações de segurança quando trafegar na rodovia, nos acostamentos. Lembrando que os veículos trafegam com uma velocidade bem superior ao ciclista, e nós recomendamos que ele se utilize de equipamentos de segurança, capacete, roupas refletivas. A própria bicicleta tem a sua sinalização, principalmente no período noturno, e que esse usuário também faça o tráfego na rodovia, se for necessário, se assim for necessário, com segurança, respeitando as normas de trânsito, circulação, não trafegando na contramão com o seu veículo. Se tiver que cruzar a rodovia, o faça em locais adequados e seguros, para que não se envolva em acidente. As ações ocorrem ao longo da semana, em Campinas, em Mojiguassu e em Águas da Prata. Pontos considerados pela concessionária de suma importância, para que esse ciclista, esse nosso usuário, não se envolva em acidente.